Doutor, inicialmente mais uma vez está com a gente aqui o prazer na TV União e no blog Cardoso Silva. É uma satisfação a gente poder compartilhar conhecimentos em saúde com os nossos telespectadores. Muito bem, insônia no idoso, doutor, todo mundo sabe que o problema da insônia é muito sério, as pessoas tentam dormir, principalmente já na terceira idade, a pessoa está com aquela idade um pouco avançada, quer ter um sono tranquilo. Quais as causas realmente desse problema? Veja bem, Cardoso, o próprio envelhecimento faz com que a gente tenha uma quantidade de horas de sono menor. O adulto jovem dorme em média 8 horas, o idoso vai dormir ali 5, 6 horas. Então, isso já é um fator que faz o idoso ter um tempo de sono menor. O idoso também tem um padrão de sono diferente, ele tem despertares noturnos e o sono dele é mais superficial. Então, muitas vezes o transtorno de sono, a insônia é confundida com o sono normal do idoso. Um outro fator é que os idosos hoje eles estão com a TV, eles têm luz, têm computador, muitas vezes moram com outras pessoas dentro da casa deles e eles se acostumaram a dormir muito cedo e tudo isso faz com que eles tenham a sensação de que não dormem bem. Dormem 6 horas da noite, acordam meia noite e acham que estão com insônia. E vêm para a gente prescrever medicamento, geralmente aqueles medicamentos da Receita Azul, os benzodiazepínicos são os que eles querem mais. Mas, na verdade, o tratamento da insônia requer a causa base, requer tratar a causa base, que é o que você me perguntou, quais são as causas de insônia. Então, dor é uma causa de insônia, quem está com dor não dorme. Depressão é uma causa de insônia, ansiedade é uma causa de insônia, hipertensão tanto causa insônia como a insônia causa hipertensão. A própria demência, o Alzheimer, ela pode cursar com insônia. Pacientes que têm sintomas neuropsiquiátricos no Alzheimer, eles cursam com sintomas de agitação, de insônia. Então, são causas conhecidas de insônia. São várias as causas de insônia. Mas a mensagem que a gente deve levar aos nossos telespectadores é que o idoso tem um sono mais superficial, o idoso dorme menos horas e atentar para essa questão de dormir cedo. Quanto mais ele entardecer o sono, ele pode acordar mais tarde e ter a sensação que dormiu bem. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a gente trata insônia sem necessitar de um remédio para induzir o sono. A gente trata a causa e a gente detecta muitas vezes essa inversão do horário de sono, ele dorme mais cedo. A alimentação do idoso incorreta também contribui para essa insônia? Contribui. Vou dar um exemplo de ingestão de líquidos. Muitos idosos, eles têm um problema chamado de incontinência urinária. Perde a urina sem sentir, principalmente as mulheres, chamam de bexiga frouxa. Você perguntou sobre alimentação e sonho. Então, essas pessoas que têm perda de urina involuntária, se elas beberem muita água à noite, elas vão perder o sono porque vai acordar muito à noite para beber. É um tipo de atitude que talvez atrapalhe no sono, uma atitude que está com hábitos alimentares. Muitas vezes, uma comida muito copiosa, uma refeição mais copiosa pode atrapalhar o sono. Ou mesmo a falta de comida, o pouco apetite à noite, a pessoa pode atrapalhar. Não é a coisa mais comum a alimentação interferir no sono, mas existe. Existem também aqueles psicoestimulantes, café, chocolate, que quando são ingeridos próximos à hora do sono, eles podem interferir e atrapalhar o sono. Atividade física também é uma excelente atitude fazer atividade física para dormir bem. Mas aquela atividade física feita à noite, ela pode interferir no sono, principalmente no sono do idoso. A gente recomenda pela manhã. Quem tem problema de sono, tem que fazer atividade física pela manhã. Para fechar, é procurar um especialista no assunto? Exato. A gente lidar muito com esse tipo de paciente com insônia. O idoso, ele tem muita insônia. Então, a geriatria, ela maneja não só a insônia, mas aquelas outras comorbidades que estão no paciente idoso. Ele tem a insônia, mas ele é hipertenso, diabético, ele tem dor, ele tem depressão. Não é só insônia. Não se trata só insônia. Então, procurar o especialista que possa manejar esse paciente acima de 60 anos, que tem a insônia e tem as outras comorbidades. Doutor Belizio, muito obrigado. Até o próximo programa. Eu que agradeço a participação e até o próximo programa. Então, acompanhamos o Doutor Belizio Neto no nosso programa, no nosso blog Cardoso Silva. Só para deixar claro para as pessoas que se acompanham, o Doutor Belizio atende na Clínica Santa Clara, em Caicó. Algumas pessoas perguntam, a gente vai ter que responder aqui no programa. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro com Envelhecer com Saúde na TV.